Hoje, quinta-feira, 3 de outubro, aliás, 3 de novembro, 3 de novembro, estamos aqui mais um dia, mais uma quinta-feira, chuvosa, fria, 12 grau aqui, essa é a Rodrigo dos Santos, depois de grandes manifestações em frente aos quartéis, nada se viu de mudança, parece que os diabos vermelhos querem estar no poder, não foi pelo meu voto, foi por algum voto incoerente de um filho das mães, para não dizer das outras, enfim. Hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro, somente camelôs estrangeiros, à esquerda e à direita. O brasileiro, o brasileiro, sei lá se o brasileiro tem vez, roubam, fazem o que bem querem. É muito complicado, o povo não merece, não. Essa já é a Rodrigo dos Santos com a João Teodoro. Vendo só o camelô à direita. É complicado. Vamos adiante, vamos seguir em frente. Aí, ó, só africanos dominando as ruas. É que eu sou contra estrangeiro, não. Eu sou contra estrangeiro. Quer dizer, esses que não contribuem com serviço, com emprego, eu sou contra. Aqueles que contribuem, empregando, grandes empresários estrangeiros aqui, temos que tirar o chapéu. Mas a maioria, a mais para bagunçar, esses que chegaram recente, mais para bagunçar do que para empregar. Essa é a rua João Teodoro. Estamos chegando aqui na rua, à direita, a voltiera, à esquerda, Monsior. Essa é onde nós vamos entrar. Essa já é a rua Monsior de Andrade. Nesse 3 de novembro, à nossa esquerda, o Shopping Animal. A saída aqui pela rua Monsior de Andrade. À direita, o Shopping Lotus. Aqui está acesso à rua São Caetano, estacionamento de ônibus à rua São Caetano. À nossa esquerda, a Mesquita do Brás. Está vendo? E vamos seguir em frente. Vamos seguir à direita ali, a rua São Caetano. E à esquerda, onde nós vamos entrando, a rua Elisa Whittaker. É isso, galera. É isso que temos para hoje, nessa quinta-feira. Chuva, 12 graus, São Paulo. Vai ser uma quinta super parada. Não resta dúvida. É isso que... Tchau, tchau.